Beber com os amigos é bom demais, né não? Mas às vezes uma amizade é bem mais do que a gente imaginava, né? E aí nessas horas dão a vontade E aí você para e pensa Amiga, eu já tenho demais Mas amor, só existe um! Toda vez que eu te vejo e você me fala oi Na cabeça do meu coração você fala bem mais E o beijo no rosto que eu sei que vem depois Se fosse um tantinho mais pra direita seria bom demais Será que você sabe Que eu tenho segundas intenções Terceiras Nas quartas, quintas, sextas, verás Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou perco um amigo Ou eu ganho o amor ou perco um amigo Mais amigo, depois eu ganho o amor ou perco um amigo Será que você sabe Você sabe, né? Que eu tenho segundas intenções Terceiras Nas quartas, quintas, sextas, verás Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou perco um amigo Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou perco um amigo Mais amigo, depois eu consigo Ai que vontade Dá vontade demais de entregar umas amizades Não dá não?